Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente abre esta edição com uma notícia para quem tem alguma dívida bancária. Durante todo o mês de maio, as instituições financeiras fazem uma força tarefa para renegociar e solucionar os problemas financeiros dos clientes. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira que tem os detalhes para a gente sobre esse assunto. Olá, Ney, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Pois é, Roberto, para fazer a negociação de dívidas com bancos ou instituições financeiras, os interessados devem acessar a plataforma consumidor.gov.br desenvolvida pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. As negociações estão abertas para pessoas físicas e microempreendedores individuais. O cadastro para obter a senha e o login pode ser feito pelo site ou então por aplicativo. Depois é só selecionar a instituição financeira cadastrada e formalizar o pedido de renegociação dos débitos. Os bancos ou instituições financeiras têm um prazo de 10 dias para dar uma resposta. Todo esse processo de negociação é acompanhado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. O consumidor.gov conta com mais de 900 mil usuários e mais de 400 empresas cadastradas. Desde que foi criada em 2014, mais de um milhão de reclamações já foram finalizadas pela plataforma consumidor.gov. Volto com você, Roberto. Está aí, Ney. Uma oportunidade para quem precisa colocar as contas em dia. Muito obrigado pelas informações. E o Portal Brasil fez um levantamento nos dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para ter um retrato dos brasileiros beneficiados pelo FIES. Nós vamos então acompanhar algumas das descobertas. Mais de 2,5 milhões de estudantes foram beneficiados pelo FIES entre 2010 e 2017. A maioria dos contratos foi assinado por mulheres, que somaram mais de 1,5 milhão de alunas. O Fundo de Financiamento do Governo Federal para o Ensino Superior atendeu a mais de 1 milhão de pessoas com renda máxima de um salário mínimo. Ainda quanto à renda, 776 mil graduandos recebiam até meio salário mínimo por mês. O levantamento do Portal Brasil, com dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mostrou que a maioria dos bolsistas tem idade entre 18 e 24 anos. E todos esses dados ganham materialidade na vida de pessoas como a Catarine, uma das bolsistas do FIES em Santa Maria, no Distrito Federal. Eu acredito que o FIES democratiza o Ensino Superior, principalmente para os jovens que não têm condições de estarem ingressando, que não conseguem estar ingressando em uma faculdade pública. E é uma oportunidade também, eu vejo mais como uma oportunidade. Há anos atrás, como diziam nossas histórias dos pessoas mais velhos que citam, só ingressavam em faculdade realmente quem tinha condições. E hoje em dia não é tão assim. Você pode ver que, por exemplo, essas pessoas de classes mais humildes têm essa oportunidade. E uma curiosidade desse levantamento, o curso mais financiado em todo o Brasil no período foi direito, com mais de 360 mil contratos. O segundo colocado varia conforme a região. No norte e no nordeste, o segundo preferido foi enfermagem. Já no centro-oeste e no sul, engenharia civil. E na região sudeste, administração. Um mutirão para retirar novos documentos pessoais e profissionais. Isso é o que está sendo feito em São Paulo para ajudar as famílias que viviam no edifício Wilton Paz de Almeida, que desabou após um incêndio no centro da capital paulista no dia 1º de maio. Os ex-ocupantes do prédio recebem agora a segunda via de documentos, como certidão de nascimento e carteira de trabalho. Por telefone, o coordenador-geral dos direitos da população em situação de rua do Ministério dos Direitos Humanos, Carlos Ricardo, falou com a TVNBR sobre esse mutirão de documentos. Ali as pessoas eram cadastradas, ali houve um mutirão de realização de segunda via de registro civil de nascimento, de casamento, carteira de identidade. Essa semana agora vai ter o foco na iniciação de carteira de trabalho. Então, e quando necessário, também a realização de encaminhamento para outros serviços e também funcionando como um acolhimento provisório para as famílias que aceitaram ficar ali, além de fornecimento de alimentação e tudo mais. O Arquivo Nacional vai realizar até o dia 12 de maio uma exposição para marcar os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Estão sendo expostos na sede do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro os documentos originais da Lei Áurea e da Lei do Ventre Livre, com itens do acervo do período da escravidão. Os documentos podem ser vistos também nas redes sociais. O evento faz parte do calendário de comemorações dos 180 anos do Arquivo Nacional. Estão previstas uma série de shows de grupos afro-brasileiros e uma mostra de cinema em homenagem a Nelson Pereira dos Santos, cujos originais dos filmes estão guardados no Arquivo Nacional. Entre os eventos, também um seminário sobre o período após a abolição. Os pequenos negócios abriram mais de 47 mil vagas de trabalho em março deste ano, segundo o SEBRAE. Os números mostram um crescimento de 127% na geração de empregos em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E para discutir a gestão e a competitividade dos novos negócios, ocorre em Brasília o evento Movimento para Inovação em Comércio e Serviços, o Movim 2018. Na abertura do encontro, o ministro do Trabalho, Elton Iomura, destacou as inovações tecnológicas que estão presentes nos novos negócios. Esse novo ambiente de experimentações, de novidades que nós estamos convivendo, tanto na área de serviços ou de bens, como nas compras coletivas, induz tudo isso a uma customização. Revelam novas experiências que nós estamos aprendendo a lidar e dialogar com o nosso consumidor. E isso é sobre mais importante porque permite que, às vezes, novos negócios que passavam desapercebidos sejam cada vez mais aproveitados e tenham a nossa atenção. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.